Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Já faz dias que eu não gravo, né? Estava morrendo de saudade de vocês. E aí gente, como vocês estão aí? Tô com o dente novo, toda feliz, maravilhosa. Só falta por esse, ó. Mais uma hora eu vou por, tá bom? Mas hoje eu vim trazer uma diquinha de economia pras donas de casa que adoram a economia assim como eu. Gente, o detergente tá bem caro, né? Aqui na minha cidade tá. E aí na cidade de vocês? Deixa aqui nos comentários quanto vocês estão pagando no detergente. Então hoje eu vou fazer uma multiplicação do detergente, tá? Eu vi vários videozinhos aí, fiquei curiosa pra testar, porque eu quero economia, né? Porque gastando menos com algumas coisas eu posso comprar outras, né? E se você já gosta de dicas como essa, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder, tá? Pra tá sempre recebendo as notificações. E bora lá pra dica de hoje. Gente, ó, já tô com os meus vidrinhos aqui, ó. Porque eu já comecei a guardar, eu me interessei, já comecei a guardar, né? Eu uso várias marcas, tá, gente? IP, essa, uso essa outra aqui também, que é bem conhecida aqui na minha cidade. Mas hoje eu vou usar essa, tá? Vou virar rapidinho pro YouTube não cobrar de mim depois. Então, gente, vocês usam um detergente top, tá? Quanto mais grosso, potente, melhor. Ah, Helena, falou aí pros nossos amigos. Deixa o like. Deixa o like. Gente, então vamos pra nossa receitinha. A gente vai precisar de um litro de água, já tá aqui, ó. Uma colher, né, de bicarbonato. Um suco de limão da sua preferência. No caso, vocês podem estar trocando também por açúcar. Uma colher de açúcar, né? E o detergente, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui eu vou estar colocando a água. Meio litro. E vou pôr um pouco do detergente. Eu achei que meu detergente era neutro. Por isso que eu comprei até um suco de limão. Mas tá bom, né? O importante é funcionar. Agora vamos mexer. Aí, gente. Tô até derrubando ali, ó. Vou mexer aqui um pouquinho pra dissolver. Acabou só o detergente, né, gente? Não. Ai, gente. Eu coloquei ali, ó. Pra mim tá usando, mas não funcionou, não. Então vou segurando pelo ar, né? Tá acabando. Acabando, né, filha? Coloca o pozinho pra mamãe, o bicarbonato. Gente, agora a Anelena vai ajudar a mamãe. Ela vai colocar o... Pode pôr, filha. Uma colher de sopa, tá? Agora eu vou mexer bem. O bicarbonato vai potencializar... Eu vou colocar o limão. Isso, o suco. O detergente vai potencializar o nosso detergente, tá, gente? Já tá dando até uma engrossadinha. Achei que não engrossava, mas engrossa sim, gente. Olha. Muito legal. E ainda falta colocar, viu? Mais um meio litro. Porque aqui tem meio litro de água e eu vou colocar mais um. Só quero ver se vai funcionar mesmo, gente. Eu tô ansiosa por isso. Olha. Já deu uma engrossada aqui. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção aí. Dá pra mamãe. Põe o suco aqui pra mamãe aos pouquinhos, tá bom? Tá. Devagarinho. Vem aqui, pôr. Vai, filha. Olha, você viu, gente? Eu falei devagarinho. Ela colocou de uma vez, mas tá bom. Agora começou a espumar. Vamos mexer, 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 mexer. Gente, vou ver se eu consigo postar esse vídeo hoje. Eu não sei se ia formar tudo isso, mas a Ana Helena encheu, jogou tudo de uma vez. Era pra jogar aos pouquinhos. Ainda pedi pra ela, joga devagarinho, Ana. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou esperar essa espuma baixar. Pra mim, tá colocando nos vidrinhos. Ali, ó. E vou fazer o teste pra ver se funciona mesmo. Mas, por enquanto, eu vou esperar ver se baixa, tá? Gente, já dividi eles aqui, ó. O meu rendeu... Deixa eu virar, né? O meu rendeu 3,5, viu? Bom, mas tô com muita dificuldade pra tampar. Vou ter que esperar meu filho chegar. Eu vou ter que ele tampar pra mim. Porque eu tô gravando com o celular dele. Deu uma saída. Então, só consegui tampar esse aqui, ó. Com vidrinho diferente. Vamos fazer um teste agora, gente. Ó, minha bochinha aqui não tem nada. E eu achei que não fica muito grosso, não, gente. Eu não sei se eu fiz algo errado. Ó lá, tá vendo, ó. Não fica muito grosso, não. Joguei bastante, mas não era pra ter jogado. Mas, ó, espuma bem, ó. Olha. Bem potente mesmo. O bicarbonato, eu creio que faz o serviço dele aqui, gente. Não dá pra mim lavar porque eu estou gravando. Olha, olha. Olha. Meu, quero economizar. Quem é a dona de casa que não adora uma economia, né, gente? Aí, ó. Olha, deu um brilhinho. Deu um brilho. Gente, agora eu vou pedir meu filho fechar aqui pra mim. Gostei até, viu, gente? Por mais que não ficou muito grosso. Eu não sei se fiz algo errado, né? Lá, a Helena, lá jogou de uma vez, não sei. Mas parece que ele é muito bom. Gostei. Vamos finalizar o vídeo com a mamãe e minha filha. Vamos dar tchau pros amigos? Gente, eu gostei desse... Dessa diquinha aí, hein? De multiplicação do detergente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se acabou de chegar, deixa aquele like. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Por favor, gente, não pula os anúncios, tá bom? Manda um beijo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo... Vídeo! Tchau! Eu quero ver na minha mão.